Finalmente chegamos ao último episódio do Full Power Projects com o One Way. Recebemos algumas peças que estavam faltando essa semana e pudemos então terminar o projeto. Você lembra, esse carro era um carro de pré-série, era um carro de teste da Fiat para fazer os testes dos carros que serão vendidos nas concessionárias. Ou seja, ele chegou aqui bem castigado, você lembra bem, veio todo disfarçado. O para-brisa do carro chegou aqui trincado, então nesse episódio você vai acompanhar a substituição dele. As laterais de porta estavam rasgadas, nós também vamos arrumar hoje. Além disso, tem a montagem dos pneus 18 nas rodas Vulcano, a troca de bateria por uma menor, mas tão eficiente quanto a especial da Accrault. E a personalização no estilo Abarth, que foram as faixas e a decoração escolhida pelos internautas que acompanharam o primeiro vídeo. Com vocês, o quinto e último episódio do Full Power Projects nº3 com o One Way. E aí, Brunão? Edu, beleza, tudo bem? Beleza, jóia, maravilha. Tamo de volta aí. É isso aí. Lembra que o para-brisa tava trincado? Lembro, lembro sim. Precisamos trocar, consegue fazer hoje pra gente? Com certeza, por favor. Vamos fazer rapidinho, vamos sim. Aproveitar e lavar o carro, né? Tá meio sujo. É, vamos bater um vapor nele de novo, lavar bacana e gastar com o carro. Faz a sua lavagemzinha com a sua máquina mágica aí. É isso aí. Tchau. 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 Após a troca do para-brisa, nós fomos direto pra Colonial, que é bem pertinho ali na Vila Olímpia, e instalamos os pneus 165-40 nas rodas 18. Após a montagem de rodas e pneus na Oneira, fomos direto pra LookFilm, onde o Luiz Alemão e sua filha Larissa mandaram ver na plotagem da caranga. Larissa, get yourself together, back that, ooh! Larissa, get yourself together, back that pocket, red! Hit it, hit it, hit it, hit it, ooh! Peças instaladas, adesivos colado e sonzeira tocando, conheça agora o One Way feito aqui no Full Power Projects nº 3. Tchau. 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 Tchau.